A água invade casa nos Estados Unidos durante a passagem do furacão Ida. Imagens fragaram água invadindo uma casa de praia em Glamisler, na Lusiana. Pessoal, muitas vezes a pessoa acha bobice ter uma casa blindada anti-água. Às vezes a pessoa acha bobice fazer uma casa mais forte. Mas pessoal, é recomendável, se você tiver condições financeiras, né? Porque nem todo mundo tem condições financeiras. Mas se você tiver condições financeiras, é recomendável de você fazer uma casa mais forte. E além de fazer uma casa mais forte, que seja a prova de água. Sabe quando você tem um relógio em que a pessoa nada embaixo da água e não estraga porque o relógio é a prova de água? A água não entra dentro do relógio? Mesma coisa que você tem que fazer com a sua casa. Fazer uma casa à prova de água. Uma casa que está preparada até para ficar embaixo do oceano. Quer dizer, em Badoção é um anjazeiro, né? Mas uma casa que está preparada até para enfrentar enchente. Porque daí a água entra na casa dos trouxas. Mas a sua casa não vai entrar a água. Porque a sua casa é a prova de água. Claro que você vai ter que contratar um arquiteto, alguém especializado. Além de você ter que fazer uma casa mais forte, você também vai ter que fazer uma casa à prova de água. Mas muita gente acha que é bobice, né? Não, é bobice, gente. Por que eu vou criar uma casa à prova de água? A água nunca vai entrar na minha casa. Aí quando a pessoa é vítima, reclama. A água nunca vai entrar na minha casa.